Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês, eu tinha colocado umas folhinhas da Superboom e isso faz dois meses que eu coloquei para enraizar, eram sete folhinhas, gente, uma morreu, uma melou, coitada, secou, eu tirei daí. Aí ficou essas aí. Esse substrato só tem a terra vegetal e carvão, é o que eu tenho no momento, então eu vou replantar assim nesses potinhos. Uma porque acho que já está bom, né? Vamos ver o que vai dar. Essa ansiedade é demais. Olha que lindinho que está. Bem lindas, né? Bebezinhos da Superboom. Até que enfim, porque o Echeveria encardida é para depois de dois meses, gente, vem aparecer desse tamanho o filhinho. Não podia já estar pelo menos bem grandinho, né? Tô louco. Olha só como demora. Aí eu vou colocar eles nesses vasinhos. Vou deixar bem assim, num cantinho, que não pegue muito sol. Só a claridade por enquanto, né? Até ver como que vai chegar esses bebezinhos. Olha isso. Já secou uma parte da folha. Mas ainda tem o filhinho, tá bonitinho ainda, ó. Cadê a raiz do negócio? Mas vai lá pro vasinho que vai se desenvolver, minha filha. Não vem, não. Vamos nascer uma plantinha bem bonitinha aí. Aí mais outro. Bem lindinho. Depois eu vou mostrar pra vocês como que está a mãe das crianças. Que tá linda, gente. Depois que eu tirei da chuva, que ela tá num vaso de plástico e ele retém muita água. Por mais que tá com uma boa drenagem. Aí eu coloquei areia. A minha mana falou assim, coloca areia, Silvia. Pelo amor de Deus. Vasquei areia na coitada. Olha só que bonitinho que tá. Mais outro bebezinho. Que vai crescer lindinhas. Aí eu tenho essas dois. Esses três. Essas três crianças, né? Vamos ver. Mas eu acho que só vai vingar dois aqui. Que um já foi. Passou dessa pra melhor já a folha. Ó. Acho que não sei não, hein? Acho que eu tô querendo demais também fazer milagre da propagação e querer que nasce. Mas não custa, né, gente? Olha só. Acho que só essas duas. Ah, não custa, né? Olha lá. Essa não dá, não. Essa já era. Essa foi-se. Sobrou nada. Naquele potinho ali onde estavam as folhinhas, era só fibra de coco. E osmocote, base coat, né? Olha só que belezinha que ficou. Agora vamos ver se vai, todo mundo vai vingar, né? Aí aqui em cima, ó, eu tenho umas plantinhas pra replantar. Aqui a mãe das crianças. E não é que tá linda? Ó lá, tem três bebezinhos nessa hastezinha que eu cortei. Tá bem bonitona. Eu ainda coloquei própolis nas coitadas pra ver se não funga, né? Pra ver se dá uma revitalizada. Gente, é isso que eu queria mostrar e compartilhar com vocês. Assim que for surgindo, crescer, eu mostro pra vocês, ok? Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. E depois de dois meses...